Tu vai ver como é que é, pois vem, Deus eu tenho fé Agir sem a bumerangue, vai e vem, já é, tá lindo Mas não tá a pé, vida é morar no tatuapé A P de luxo assim que é, pois é Tu vai ver como é que é, pois vem, Deus eu tenho fé Agir sem a bumerangue, vai e vem, já é, tá lindo Mas não tá a pé, vida é morar no tatuapé A P de luxo assim que é, pois é Sei que nós vai abrir mão de várias conquistas Mas hoje em dia dobra money é o que liga Então é só ter dinheiro, tem que ter inteligência Cada dia a dia, cada dia a experiência Amo minha família e não troco ela por nada De cabeça erguida, eu sei que minha jornada Não tem um cordão pesado pra não brilhar o outro Porque o ser humano é um pior que o outro Muitos me julgam por aparência e se engana legal Humildade acima de tudo, esse é o principal Com dinheiro ou sem dinheiro, sempre fui o mesmo Meu mundo é esse aqui, que alegria ostento Tu vai ver como é que é, pois bem em Deus eu tenho fé Agir sem abumenangue, vai e vem já é, tá lindo Nós não tá a pé, vida é morar no tato a pé, a pé de luxo assim que é Pois é, tu vai ver como é que é, pois bem em Deus eu tenho fé Agir sem abumenangue, vai e vem já é, tá lindo Nós não tá a pé, vida é morar no tato a pé, a pé de luxo assim que é Pois é, pois é, é, pois é Tu vai ver como é que é, pois bem em Deus eu tenho fé Agir sem abumenangue, vai e vem já é Tem vários galeiros com nós no dia a dia, batalhando o dia inteiro Salve Marcelo, Anderson e o Moreninho DJ André, MC Preti tá junto comigo São vários irmãos Desde antigamente, quarto no coração Na minha alma e na minha mente Eu passo adiante, cantando funk essa parada Mano um salve pros irmãos que tão na caminhada Lá da baixada e da zona sul Zona oeste, zona leste Bebe whisky, Red Bull, mas só pra esquecer os problemas Que tem no dia a dia Um salve Zona Norte Os moleque é coerinha da periferia Nós tá o dia inteiro Correndo atrás do nosso dinheiro E a nossa periferia que vai aprender com a gente Então escuta o que eu vou dizer Então molecão Tu vai ver como é que é, pois bem em Deus eu tenho fé Agir sem abumenangue, vai e vem Já é, dinheiro não tem valor Tu tem que dar valor As pessoas que você ama Isso sim realmente tem valor MC Da Leste, mundodofang.com O Santano de um jeito diferente Mundodofang.com DJ Wilton Pesadão Yeah